Música Música Um bom início de noite a todos vocês, prezados irmãos, irmãs, devotos, peregrinos de Nossa Senhora. São seis horas, os sinos tocam, nos chamam a oração, ao encontro com Deus e aqui bem pertinho do altar do Senhor nos reunimos na alegria da fé. Queremos rezar e fazer com que a oração seja sempre cada vez mais a nossa companheira, a nossa companheira de todos os dias. O nosso carinho para você aí de casa, que sempre nos acompanha na amizade, na oração. Nosso carinho para você que nos dá esse privilégio tão grande, tão especial, de entrar na sua casa, de fazer parte da sua família, de participar do seu cotidiano. Nós hoje nos reunimos na alegria da fé e já no início da nossa celebração, uma vez mais queremos dirigir nosso olhar a Nossa Senhora, a Nossa Mãe, a Mãe de Deus. E nós a saudamos como fez o anjo Gabriel. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, oremos. Infundi, Senhor, nós vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. E trazemos, já no início da nossa celebração, algumas das muitas intenções que chegaram até nós, no dia de hoje. E você aí de casa, ligue para a gente, faça-nos saber os motivos pelos quais você quer rezar conosco nesta noite. Ligue para a gente, no 0300-210-1210, é o telefone da Casa da Mãe, a gente já sabe de cor. E todos aqueles que participam na missa presencialmente, são igualmente convidados a colocarem sobre o altar do Senhor, suas próprias intenções. Nós rezamos, como sempre fazemos, por todas as intenções que foram apresentadas no dia de hoje. Muitos devotos estiveram aqui, muitos peregrinos deixaram hoje as suas intenções para a missa de Aparecida, nossa prece muito especial, por todas as intenções que foram apresentadas no dia de hoje. Rezamos também, no aniversário de casamento, por Rosalina Almeida de Faria e Lázaro José de Faria. No aniversário natalício, nos alegramos muito com a nossa querida amiga Bernadette Iazige, que fez aniversário na semana passada. Parabéns, Bernadette, que Deus abençoe a sua vida, a vida do seu esposo, nosso amigo, e de toda a sua família, que as nossas vidas estejam sempre e cada vez mais nas mãos de Deus. Rezamos também, no aniversário de Dom Devair Araújo da Fonseca. Dom Devair é o bispo de Piracicaba, no interior de São Paulo. Está aniversariando hoje. Vida longa, vida feliz. Rezamos também, por Walter Cardoso da Silva, no aniversário natalício. Rezamos, de um modo muito especial, por aqueles que já estão junto de Deus no céu. Rezamos pelos nossos mortos, por aqueles que, terminada o caminho da vida, se juntam a Deus na fé, na esperança da ressurreição. De modo especial, nós rezamos pelo Monsenhor Jorge Vostal, faleceu ontem. Ele era da Diocese de Campo Mourão, no Paraná. Nossa prece muito especial para o Monsenhor Jorge, de Campo Mourão, no Paraná. E acolhemos os nossos peregrinos, os nossos devotos, que nos alegram com a presença aqui na casa de Nossa Senhora. Visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário é a alegria de todo peregrino, é a alegria da fé. Nosso carinho, nossa saudação a todos vocês. E permitam-me uma acolhida especial, aqueles que vêm da Diocese de Caetité, vieram da cidade de Caculé, tem um grupo grande aqui. Sejam bem-vindos, em nome deles, em nome dos peregrinos de Caculé, a nossa saudação, o nosso carinho a todos vocês. Viemos de longe, de perto, e trazemos sempre no coração o nosso amor a Deus. E eu gostaria de apresentar aqueles que concelebram a nossa celebração, a missa de hoje. Aqui bem pertinho de mim, o padre Paulo Henrique Neves de Souza, da Diocese de Caetité. E quem é que veio com o padre Paulo Henrique? Levante a mão, olha que beleza. Muita gente que vem para rezar. Seja bem-vindo, nosso querido padre Paulo Henrique Neves de Souza, de Caetité, na Bahia. Ao seu lado, o padre Davi Clinton Dias de Souza, da Diocese de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Seja bem-vindo, padre Davi. Também, padre Joschi Menga Macanda, do Instituto Missionário da Consolata, que veio na companhia da irmã Maristela Ganassini. O padre Joschi e a irmã Maristela fazem parte dos assessores da CNBB, que cuidam dos ministérios ordenados e da vida consagrada. Da manhã, dia 2 de fevereiro, a vida religiosa celebra o dia especial, o dia da nossa consagração. E desde já, o nosso convite para que você reze conosco, na missa das 9 horas da manhã, na companhia de Dom Ângelo Mesar e ao Bispo Referencial, para a dimensão dos ministérios e da vida consagrada. E também tem um padre aqui, que escapou da minha lista, não é, padre? Apresente-se, por favor. Pois bem, sou o padre Antônio Gomes, da Diocese de Paulo Afonso. Estou com a caravana da paróquia de Nossa Senhora do Patrocínio, em Paripiranga. Somos sempre bem-vindos à nossa saudação. O seminarista também vem de onde, meu querido? Diocese de Paulo Afonso, também na cidade de Paripiranga. Adelmo. Que beleza, somos todos bem-vindos, porque Nossa Senhora nos acolhe com amor de mãe. Na alegria de celebrar, cantemos. Eu me alegrei, fiquei feliz, feliz fiquei. E me alegrei, quando me disseram, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. E me convidaram, vamos para a casa, vamos para a casa do amor. Se eu quero a plena vida, plena vida, encontro aqui. Celebremos esta vida, que nos vem do nosso Deus. Eu me alegrei, quando me disseram, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. E me convidaram, vamos para a casa do amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão santificadora do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reunimos no amor de Cristo. Nos reunimos na alegria da fé, no amor de Cristo. E a nossa primeira atitude é sempre a atitude de quem busca a reconciliação, a ternura, a misericórdia de Deus. No instantinho de silêncio, a nossa prece confiante, o nosso pedido de perdão de todos os nossos pecados. Que Deus dirija sobre cada um de nós, seu olhar de ternura e de misericórdia. E nos conceda o perdão de todas as nossas faltas. Amém. Piedade, 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 Cristo que vieste chamar, os pecadores humilhar. Piedade, piedade, Senhor que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, 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 Deus eterno e todopoderoso, cheio de ternura e de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Amém. Oremos. Concedem-nos, Senhor, nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro dos Reis Aproximando-se o fim da vida, Davi deu estas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor, teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem sucedido em tudo o que fizeres e em todos os seus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo, Se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dominais todos os povos, ó Senhor Dominais todos os povos, ó Senhor Bendito seja a vós, ó Senhor Bendito seja a vós, ó Senhor Deus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. Dominais todos os povos, ó Senhor A vós pertencem a grandeza e o poder, toda a glória, esplendor e majestade. Dominais todos os povos, ó Senhor A vós, Senhor, também pertence à realeza, pois sobre a terra, como um rei, vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Dominais todos os povos, ó Senhor Sois o Senhor e dominais o universo Em vossa mão se encontra a força e o poder Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce Dominais todos os povos, ó Senhor Aleluia 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 Aleluia, 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 Aleluia Convertei-vos e credi no Evangelho Pois o reino de Deus está chegando Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os doze E começou a enviá-los dois a dois Dando-lhes poder sobre os espíritos impuros Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho A não ser um cajado Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura Mandou que andassem de sandálias E que não levassem duas túnicas E Jesus disse ainda Quando entrardes numa casa Ficai ali até vossa partida Se em algum lugar não vos receberem Nem quiserem vos escutar Quando saírdes Sacudir a poeira dos pés Como testemunho contra eles Então os doze partiram E pregaram Que todos se convertessem Expulsavam muitos demônios E curavam numerosos doentes Ungindo-os com óleo Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A nossa saudação e carinho a todos vocês Devotos, peregrinos de Nossa Senhora E alegria de já no primeiro dia do mês de fevereiro Visitar Nossa Senhora e o Seu Santuário E alegria de acompanhar tudo aquilo que acontece Aqui em Aparecida na Casa da Mãe Nosso carinho para você aí de casa Que sempre nos dá o privilégio da sua audiência Da sua atenção Mas principalmente a você que reza conosco E faz com que a alegria da fé se estenda A toda a nossa família A todos aqueles a quem nós amamos Desde o comecinho do ano Desde quando começou O assim chamado tempo comum Na liturgia da igreja Nós estamos acompanhando Sobretudo através da primeira leitura Uma passagem importante Uma mudança importante No povo do Antigo Testamento Nós acompanhamos a mudança De um sistema chamado Sistema tribal Sistema dos juízes Para a monarquia Nós lembramos Da grande figura De Samuel Que desde criança Foi educado ali no templo Foi aprendendo As melhores lições de fé E foi ele Esse grande profeta Que também se tornou Um dos principais juízes De Israel O juiz Do Antigo Testamento Foi ele que Em nome do próprio Deus Ungiu Os primeiros reis De Israel Tudo isso aconteceu Mais ou menos Mil anos Antes de Cristo E toda essa história Tem muita ligação Com Jesus Tem muita ligação Com Cristo Por que? Ao se tornar Rei De Israel O rei Davi Recebeu de Deus Uma promessa A promessa De que O seu reinado Nunca teria fim E a primeira leitura De hoje Nos fala Exatamente Do finalzinho Da vida Do rei Davi Que está sepultado Na cidade De Davi E que E cujo túmulo É ainda Um ponto De encontro E de peregrinação Para pessoas De religiões Muito diferentes Para os judeus Para os muçulmanos Para nós cristãos E católicos O túmulo Do rei Davi É símbolo De uma promessa Cumprida Uma promessa De Deus Cumprida Em Jesus Muitos profetas Falavam Do Messias Como alguém Que devia nascer Da casa De Davi Da descendência Da família Do rei Davi E Jesus Se integra A essa dinastia A essa família Através Da figura De São José Os textos bíblicos Os evangelhos Mostram Com muita clareza Que É de José É em José Que Jesus Recebe E se vincula A dinastia Família Deste grande rei Mas os textos Bíblicos Sobretudo O livro Dos reis Não esconde As coisas erradas Que o rei Davi Fez Mas ele também Foi capaz Através Do arrependimento Da conversão Da renovação Da sua fidelidade Se reaproximar De Deus Uma história Que para hoje Também nos ensina Nos ensina O caminho Da reconciliação Da conversão Da abertura Dos nossos corações Na memória Do povo Do antigo testamento Davi Vai permanecer Para sempre Como Um grande rei O rei Que consolidou Grande parte Da estabilidade Do povo Do antigo testamento O rei Davi Vai ficar Marcado Na memória Do povo Com muito carinho Um rei Que foi capaz De manter A estabilidade Do seu povo Do povo De Deus A história A história De Davi Vai continuar Através Do seu filho Salomão E esse testemunho Espiritual Que o rei Davi Faz Para seu filho Salomão É um exemplo Bonito Daquilo que nós Devemos de fato Ensinar Para os nossos Filhos Para os nossos Parentes E amigos Davi pede Que Salomão Seja Fiel A aliança Fiel A Deus A fidelidade A aliança A fidelidade Ao projeto De Deus É um valor Que sempre Vai ressoar Também Em nossos Ouvidos Sempre Quando nós Estabelecemos Com Deus Uma relação De ternura De fidelidade De confiança Nós também Crescemos Progredimos Na sua lei Na lei De Deus Na lei Da justiça Na lei Da verdade E Salomão Todos nós Conhecemos Um pouco Da sua história Ficou conhecido Não como O grande Guerreiro Como era Davi Não como O grande Rei Pastor O rei Guerreiro O rei Que conquistou Grande parte Do próprio Reinado Mas vai ser Conhecido Como o rei Da sabedoria O rei Que pediu A Deus A inteligência A capacidade De resolver Os problemas De ser justo A primeira leitura De hoje Nos fala Desse Testamento Espiritual Que todos nós Devemos Propor Para nós mesmos E para aqueles A quem nós amamos E que o nosso Testamento Espiritual A semelhança Do testamento Do rei Davi Seja um testamento Que nos leve A construir A fidelidade A Deus E ao seu Projeto Porque quando Nós nos tornamos De fato Fieis A Deus Ao seu reino Ao seu projeto Nós estamos Seguros Estamos protegidos Estamos sempre Cada vez mais Nas mãos De Deus O evangelho De hoje Mais uma vez Na companhia De São Marcos Mostra O início Da vida Pública De Jesus Nós estamos Já no primeiro Dia Do mês De fevereiro No início Do ano Mas se a gente Procurar a lembrança Daquilo que nós Até agora Ouvimos Nos evangelhos A gente vai Lembrar Principalmente Do início Da vida Pública De Jesus A partir Do encontro Com João Batista Tendo vencido As tentações Do deserto Jesus Começa a reunir Ao redor De si Discípulos Apóstolos Homens e mulheres Para o anúncio Do evangelho E são muitos Os sinais Os prodígios Que acompanham O anúncio Do evangelho A cura Dos doentes A recuperação Da vista Para os cegos Os aleijados Que começam A andar Os espíritos Impuros Que são exorcizados A cura A bênção O perdão Dos pecados O recomeço Da vida E a vida Pública De Jesus O seu ministério Indica sempre isso A plenitude Da vida O anúncio Do evangelho É sempre Um anúncio Que nos coloca Diante Da justiça Da vida plena Da alegria É esse o anúncio De Jesus E São Marcos Já no início Do seu evangelho Já no primeiro capítulo Vai resumir Numa única frase Tudo aquilo Que Jesus Fez E ensinou Ele diz assim O tempo Já se cumpriu O tempo Já chegou A sua plenitude O reino De Deus Está próximo Convertei-vos E crede No evangelho Na passagem De hoje São Marcos Mostra Um pouco Da metodologia Da organização Que Jesus Faz É interessante É interessante Notar Que quando Veio a este mundo O filho de Deus Tem um projeto Claro É um projeto Que nos convida A conversão A mudança de vida A transformação Porque o reino A dois A dois O que significa isso Significa Que o anúncio Porque com Jesus Nós nunca Estamos sozinhos Com Jesus Nós nunca Estamos isolados Nem abandonados Essa passagem Essa passagem Do evangelho Faz a gente Lembrar Daquele relato Bonito Do livro Dos atos Dos apóstolos Quando São Lucas Ao escrever O livro Dos atos Dos apóstolos Insiste muito No senso De pertença No senso Comunitário No senso De que Onde um Onde dois Ou mais Estiverem reunidos Deus vai estar Junto deles Essa é a dimensão Bonita da igreja É a dimensão Da eclesialidade É a dimensão De que nós somos De fato A família de Deus E não é exagero Dizer Que ninguém Se salva Sozinho A gente se salva É claro Com a graça De Deus É a misericórdia De Deus Que de fato Nos tira da treva Da tristeza Do pecado Mas a gente Não se salva Sozinho A gente não Evangeliza Sozinho A gente faz isso Na igreja Com a igreja Pela igreja E a gente faz isso Nesse espírito Bonito Comunitário No espírito Fraterno Essa é a beleza Do início Do evangelho De hoje E Jesus Apresenta também Uma série De recomendações O nosso jeito De evangelizar Ele deve ter Ele deve ter Uma clareza Um ponto De partida Fundamental Que é o Desprendimento A gente não Precisa de muita Coisa Não precisa De duas Túnicas Não precisa De dinheiro Não precisa De muita Coisa Na mochila A gente precisa De Deus No coração Para evangelizar E para fazer Com que o reino De Deus Seja de fato Anunciado E mostrado Ao mundo É preciso Ter bom Coração Por isso Que Jesus Descreve A atitude Dos missionários A atitude De quem Deve estar De coração Aberto Mas Jesus Também aponta As dificuldades Do anúncio Do evangelho Jesus Faz os seus Discípulos Entenderem Que nem sempre Eles serão Bem aceitos Muitos serão Rejeitados É a história De muitos Missionários É a história Da vida Da igreja Que encontra Também Os adversários De Jesus Os adversários Do reino Mas Jesus Nos envia Em missão É a beleza Do evangelho De hoje É a beleza Da igreja Do papa Francisco Uma igreja Missionária Uma igreja Que aceita Os desafios Uma igreja Que vai além Dos seus próprios Limites E assim Nós devemos Viver Essa missão Na nossa Casa Na nossa Família Ali nós devemos Nos tornar Também Missionários Anunciadores Do evangelho Da vida Nova Que nossa Senhora Aparecida A mãe De Deus E nossa Nos estimule E nos incentive A viver Esta bonita Missão A vida Missionária A vida De quem Evangeliza A vida De quem Realmente Acredita No reino De Deus E no evangelho De Jesus Amém Amém Elevemos Pois ao Senhor Deus da vida As nossas preces E após Cada invocação Nós vamos Rezar juntos Dizendo Pai Santo Socorrei-nos Em vosso amor Pai Santo Socorrei-nos Em vosso amor Ajudai Vossa igreja Em sua missão E que ela Seja sempre Acolhedora De vosso povo Principalmente Dos abandonados Pai Santo Socorrei-nos Em vosso amor Fazei-nos Cristãos Acolhedores E hospitaleiros Para que sejamos Mais fraternos E solidários Pai Santo Socorrei-nos Em vosso amor Aumentai em nós O amor A sagrada Eucaristia E ao nos aproximarmos Da fonte Eterna De vida E salvação Sejamos Homens E mulheres Eucarísticos No meio Do mundo Pai Santo Socorrei-nos Em vosso amor Ó Deus Pai de ternura E de bondade Acolhei as preces Que apresentamos A vossa solicitude E conservai-nos Na verdade Do vosso reino Por Cristo Nosso Senhor Amém Junto com o pão E o vinho Colocamos Sobre o altar Do Senhor As nossas preces O nosso coração As nossas vidas Os fiéis Que estão aqui Na igreja São convidados Em procissão A depositar Suas ofertas Que estão nos cofres Nos corredores laterais Da igreja A caridade É sempre Expressão Da nossa fé Expressão De uma fé Verdadeira E propositiva E você Aí de casa É convidado A colaborar conosco Ligue pra gente 0300 210 1210 Talvez Você não tenha Tido ainda A oportunidade De nos ajudar Nesse início De ano A nossa prece O nosso pedido Pra que você Estenda para nós A sua mão De generosidade Ligue pra gente 0300 12 210 1210 Doe, colabore Participe Junte-se a nós Nessa missão Bonita de evangelizar De transformar Este mundo Num lugar melhor E mais feliz Para todos Na alegria De ofertar Cantemos Nas tuas mãos Ó Pai Do céu Todo o universo Frágil Canoa Navega Tem equilíbrio Segurança Espaço De tempo E a humanidade Que vem Desfrutar O vinho E o pão Que nós Trazemos Falando O amor De quem Constrói A vida Vem sustentar Ó Pai Teu reino Que a tua voz No mundo inteiro Seja ouvida Seja ouvida O vinho E o pão Que nós Trazemos Falando O amor De quem Constrói A vida Vem sustentar Ó Pai Teu reino Que a tua voz Que a tua voz No mundo inteiro Seja ouvida Orai Irmãos Irmãs Para que o meu E vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda Sua Santa Igreja Apresentamos o Senhor No vosso altar Os dons Do nosso serviço Acolhei-os Com bondade E transformai-os Em sacramento Da nossa redenção Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É digno e justo É nosso dever E salvação Dar-vos graças Na plenitude Por isso unidos aos anjos E aos santos E aos santos Proclamamos Vossa glória Cantando A uma só voz Santo Santo Deus do universo O céu O céu e a terra Santo Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Nosso Cristo Na verdade Na verdade Na verdade Ó Pai Vós sois santo E fonte De toda santidade Santificai Pois estes dons Derramando Sobre eles O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando para ser Entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Tomou o pão Pronunciou A benção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé E do amor Todas as vezes Que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos Vossa vida Celebrando Pois O memorial Da morte E ressurreição Do vosso filho Nós Vos oferecemos Ó Pai O pão da vida E o cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos tornastes Dignos De estar aqui Na vossa presença E vos servir Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo e sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só corpo O Espírito O Espírito nos una Num só corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Que se faz presente Pelo mundo inteiro Que ela cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os bispos do mundo inteiro Os presbíteros Os diáconos E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Lembrai-vos Também Na vossa misericórdia Dos nossos irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa face Concedei-lhes Ó Senhor A luz eterna Enfim Nós vos pedimos Tendo piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os apóstolos E todos os santos Que neste mundo Viveram na vossa amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos os séculos Por todos os séculos Amém 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 e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Senhor, eu não sou digno de quem treze a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Cantemos. A colheita é grande, são poucos operários, vinde, vinde, trabalha. Cantemos. Deus é o pastor da nossa vida. Vinde também vós, vinde também vós a minha vinha, vinde que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários, vinde, vinde, trabalha. Deus é o pastor da nossa vida. Ele vai à frente sendo luz. Assim nada falta, ele nos conduz, vinde para ouvir a sua voz. Que diz, vinde também vós a minha vinha, vinde que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários, vinde, vinde, trabalha. Nós somos o povo deste Deus. Ele vai à frente sendo luz. Assim ele cuida, nos dá proteção, vinde para ouvir a sua voz. Que diz, vinde também vós a minha vinha, vinde que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários, vinde, vinde, trabalha. Vinde, vinde, trabalha. Oremos. Renovados pelo sacramento da nossa redenção, nós vos pedimos, ó Deus, que este alimento da salvação eterna faça progredir na verdadeira fé, nos faça progredir na verdadeira fé por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sempre fazemos às quintas-feiras, hoje é dia de pedir a bênção de Deus para as nossas famílias. Eu convido você aí de casa a abrir o seu livrinho, Deus conosco, na página 119, e rezemos a prece, a bênção da família. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz do Senhor reine em nossa família e o Senhor more em nosso coração. Oremos. A voz, Deus Pai Todo-Poderoso, com fervor e humildade nos dirigimos, suplicando pela família, abençoai-a e santificai-a. Dignai-vos enriquecê-la com toda sorte de bens. Concedei-lhe, Senhor, as coisas necessárias para que ela possa viver dignamente. Que vossa presença ilumine a vida e os caminhos desta família e que, por vossa graça, ela corresponda a cada dia a vossa bondade e vossos santos anjos guardem a todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha querida de Nossa Senhora, na companhia da irmã Maristela Ganassini, que é assessora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a Comissão de Ministérios Ordenados e Vida Consagrada. Nós queremos colocar nas mãos de Deus a vida e a história de tantos homens e mulheres que se dedicam ao serviço do anúncio do Evangelho. E que Nossa Senhora receba a nossa consagração, o nosso desejo sincero de proclamar, de anunciar a alegria do Reino de Deus. Nós rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigna de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheia do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, Prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. Abençoai-me, ó Mãe querida, nossa Senhora Aparecida. Antes da bênção final, eu gostaria de fazer um convite muito especial para vocês, um convite para você que também está aí em casa. No finalzinho do mês de março, nos dias 22, 23 e 24 do mês de março, nós teremos um retiro aqui nos hotéis Rainha do Brasil, na companhia do irmão Alain e do padre Dalbó. É um retiro de quaresma. Quaresma é tempo de oração, é tempo de rezar, é tempo de retirar-se no silêncio, na oração, para se aproximar de Deus. E você pode fazer a sua inscrição agora mesmo, ligando para a operadora 12, 3104-1010. É o telefone do Hotel Rainha do Brasil, as vagas são limitadas, é preciso que você se inscreva. Operadora 12, telefone 3104-1010, e ali você diga que quer se inscrever para o retiro de quaresma, na companhia do irmão Alain, na companhia do padre Dalbó. Esse retiro vai ter um tema muito especial, é o retiro que nos chama a conversão quaresmal, a mudança de vida, a transformação. Mas é um retiro que nos vai fazer refletir sobre o poder da cura que vem de Deus. A cura dos nossos pecados, das nossas enfermidades, dos males que nos assolam. Um retiro muito especial, preparado com carinho pelo Hotel Rainha do Brasil. Ligue para a gente, ou então acesse a 12.com barra Rainha Hotéis. Mas é preciso que você se inscreva logo, porque as vagas são realmente limitadas. E nós temos um convite também para os homens do terço. Quem é que reza o terço aqui em casa? Levante a mão, deixa eu ver. Olha que beleza. Quem reza em família, aproxima de Deus os seus filhos, aproxima de Deus quem a gente ama. E nós temos um convite muito especial para você, que faz parte desse grupo bonito do grupo do Terço dos Homens. No finalzinho de fevereiro, no último final de semana de fevereiro, nos dias 23, 24 e 25, nós teremos aqui em Aparecida a 16ª Romaria Nacional do Terço dos Homens. Mas é preciso que você se inscreva. Acesse a 12.com barra Terço dos Homens sem o Cedilha. Do jeitinho como está aparecendo aí na sua televisão. A 12.com barra Terço dos Homens sem o Cedilha. Faça a sua inscrição. É muito importante que você coloque aí o seu nome, o seu contato. A ficha de inscrição é importante, porque nós vamos sortear 50 homens do Brasil que vão rezar o Terço no altar de Nossa Senhora. E se você não se inscreve, a gente não consegue sortear seu nome, a gente não consegue te chamar. Mas essa inscrição também é importante, porque Dom Gil Antônio, o arcebispo metropolitano de Juiz de Fora, ele nos confiou, confiou ao Santuário Nacional a tarefa de fazer um cadastro nacional do Terço dos Homens para que a nossa comunicação se torne de fato mais fácil, para que a gente consiga de fato entrar em contato com você, querido homem do Terço. A 12.com barra Terço dos Homens sem o Cedilha. E assim, assim a gente vai aproximando de Deus a nossa família, assim a gente vai se aproximando sempre e cada vez mais da ternura, da misericórdia, do amor que Deus tem por nós. Que a bênção de Deus seja abundante e generosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da querida Mãe Aparecida, abençoe-vos hoje e sempre o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma boa noite a todos. Continue na nossa alegre programação e em paz. E o Senhor da paz nos acompanhe. Graças a Deus. Cantemos. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, a Senhora.